Já de volta, amigas, webs e espectadoras do programa Uma Relação de Amor Quase Perfeita. Continuamos aqui com a nossa campanha para prevenir o câncer de mão. É muito importante que você visite o ginecologista uma vez por ano para fazer o exame preventivo. A partir dos 25 anos, nós precisamos prevenir o câncer de mama. Então, a partir dos 25 anos, uma vez por ano, você pode fazer a mamografia. E uma vez por ano, você faz aquele exame, o exame tradicional, que todas as mulheres fazem, que é o exame do Papa Nicolau. Então, é importantíssimo você fazer esse exame. Para a sua saúde ficar quase perfeita. É muito importante, porque a prevenção é tudo. Porque quando você combate o câncer, no início, você tem 100% de cura. E sem ficar nenhuma sequelas. Agora, quando você fica desleixada, e vai adiando o ginecologista, de 6 em 6 meses, esse exame tem que ser feito a partir dos 35, 40 anos, 6 em 6 meses. Mas, dos 25 em diante, uma vez por ano, é o suficiente. Para você controlar, né? E cuidar de você. Porque os médicos garantem a cura. A medicina está muito evoluída. Mas, a partir do momento que você se conscientizar que você precisa cuidar dos seus seios, né? Você não tem que ter vergonha, sabe? Você tem que sempre apalpar os seios nessa posição, né? Ó. Uma semana após a menstruação. Acabou a menstruação, você dá um tempo, 7 dias, e aí você apalpa os seios, né? Vai apalpando. Isso você pode fazer no banho, você pode fazer depois que tomaram o banho e passaram o creme no corpo. Você passa o creme também na mama e vai fazendo esse exame, sabe? Vai fazendo a voltinha, assim, sabe? Como eu estou fazendo agora. Não pode ter vergonha. E outra coisa, esse é um momento só seu. Então, você não tem que ter filho por perto, nem, 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 ninguém. Nem o marido, é um momento seu. Então, aí você faz esse exame. E também a palpa, na axila também. É importante você apertar a axila, porque às vezes tem um nódulo na axila. Então, é importante você fazer esse exame todo mês. Não custa nada, é rápido. Você faz isso, sabe? E vai, sabe? E isso, sabe? Você não pode ter vergonha, você não pode ficar com medo, sabe? Porque o medo, o medo não leva a nada. O medo leva, sim, a consequências de você evitar, né? De você ter alguma coisa e não querer admitir, não querer aceitar. Então, fica aqui o nosso recado para você ter essa relação de amor quase perfeita. Exame o toque das mamas. Cuide-se bem. Faça um laço de amor bem bonito, né? Com as suas emoções, com o seu corpo, com o seu bem-estar físico e emocional. E isso tudo aqui você pode ter, né? Porque essas são as das gavetinhas do nosso cofre interior. Então, uma é a gavetinha da beleza, outra é a gavetinha da vaidade, né? Vaidade é bom, mas com equilíbrio. Nada de excesso. Você tem que ser uma pessoa natural. Agora, tem que ter muita vaidade com a sua saúde. Isso aí é importantíssimo. Você não ter vergonha, não ter vergonha e visitar sempre o ginecologista e dar um cuidado, né? Tudo especial para as suas mamas. Por hoje é só. Eu volto no próximo programa, se Deus quiser, e ele adquirir. Com uma relação de amor quase perfeita para você. Até lá. Se Deus quiser, e ele adquirir. Até lá.